Música Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Território Off-Road Aqui para Lagoas, pela sua TV Ops, Canal 10 E para todo o Brasil, pelo Youtube e pelo Facebook do Canal TV Ops E vamos começar nosso programa de hoje Falando da primeira etapa do Pernambucano de Rally de Regularidade Acompanhe aí Música A prova aconteceu na região de Cabo de Santo Agostinho, no dia 7 de abril Música A gente é sempre bom estar presenteando a cidade e a população com o Rally, perdão Com largada na Praça 9 de Julho, centro do município E contou com um grid de 50 duplas Sendo marcada por muita lama e desafios de pilotagem e navegação Nas provas a gente faz um município diferente Dessa vez a gente conseguiu uma parceria com a prefeitura E a gente fez a largada aqui no Cabo e chegando aqui no Cabo também Música É importante para a nossa cidade abraçar todo tipo de esporte Porque nós estamos desenvolvendo essa cultura do desporto em nosso município E a primeira etapa de Rally de Regularidade Vale ressaltar que não é Rally de Velocidade E sim de Regularidade A cada minuto sai um carro e vai seguir o seu roteiro E esse roteiro vai chegar na nossa área rural Música As chuvas que caíram durante a semana deixaram o piso liso E com muitos trechos alagados O que assegurou a diversão dos competidores Música A etapa teve mais de 4 horas de duração E nos mais de 100 quilômetros navegáveis do trajeto Os competidores tiveram a oportunidade de apreciar belas paisagens Principalmente nos engenhos e canaviais da região do Cabo de Santo Agostinho Música 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 A próxima etapa do Pernambucano de Rally de Regularidade Acontece no dia 5 de maio Música 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 E no Rio Grande do Sul, o Rally de Estação abriu a temporada do Brasileiro de Rally de Velocidade Com duplas da região do Alto Uruguai se destacando em suas categorias Acompanhe nas imagens Pelo segundo ano consecutivo, o Rally de Estação abriu o calendário do Brasileiro de Rally de Velocidade A rodada dupla foi marcada pelas altas velocidades Nos excelentes trechos dos municípios de Estação, Erebango e Ipiranga do Sul Música Música São 4 especiais que eu já conheço bem Eu já andei todas elas 2016, 2017 São especiais muito rápidas Eu, passando nos trechos, a gente se lembra dos maus momentos passados aqui Teve capote com Felipe Miller, teve quebra com o Lucas, teve quebra com o Marcola Música Em conjunto com a disputa do Regional Gaúcho A prova foi valida também pelo Campeonato Brasileiro Reunindo 37 duplas na competição No sábado, foram disputadas 6 especiais Os trechos clonometrados da prova Somando 75 quilômetros As duplas da região venceram em duas categorias A RC2N, para os veículos 4x4 Com Milton Pagliosa e André Pagliosa E a RC4, para veículos 4x2 com preparação Com Carminati e Marco Marini Lá depois do Auto 4 tem uma direita 3 Esse Auto é 4? É, sobe, sobe, sobe E agora segura Música Eu acho que foi um rally muito bom para nós, principalmente Por nós termos terminado Fazia muito tempo que a gente não conseguia concluir uma prova Por quebra ou por outras coisas, ou bater A gente conseguiu concluir Para nós a avaliação é excelente Música Na categoria de entrada A RC5, para veículos 4x2 com preparação limitada A dupla paranaense, formada por Luiz Luper e Bruno Dalluz Completou com menor tempo Música 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 No domingo, as duplas largaram para mais 66 quilômetros em 5 especiais Paulo Nobre e Gabriel Morales venceram a RC2M E a dupla local, formada por Alain Serro e Lucas Newman Venceu a RC4, com Evandro Caboneira e Juliano Gracioli vencendo a RC5 Foi um rally muito difícil Um rally muito, muito rápido E com o piso estava muito solto, com muita pedrinha Quer dizer, estava muito liso Um rally bem difícil Música 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 A próxima rodada dupla do campeonato Será disputada em Erechim Entre os dias 25 e 27 de maio Em conjunto com o sul-americano da modalidade Música E vamos falar agora da vigésima edição do Rally RN 1500 A prova deste ano foi válida como terceira etapa do campeonato brasileiro de Rally CrossCount para os carros E como primeira etapa para as motos, quadriciclos e UTVs E teve muita dupla alagoana participando Acompanhe nas imagens Música Você sabe o que é um rally CrossCount? São aquelas provas disputadas por veículos com preparação especial em terrenos naturais Normalmente, estradas de pouco uso ou trilhas abandonadas Sempre com o terreno na sua condição natural Música Mas nem só de acelerar vive um rally Por trás destes veículos possantes e muito bem preparados Existe uma grande estrutura Que começa na preparação dos veículos ainda antes da prova Música E costuma chegar alguns dias antes do início da prova, da competição Para poder fazer toda a montagem da área de boxe Poder dar as manutenções finais que tem que fazer nas motos Inclusive fazer a parte técnica que a prova existe São as vistorias, né? A apresentação de documentação Necessária para a gente ficar apto a participar da prova Música Faz tempo que eu não fazia Tava com saudade de vir Agora esse ano deu certo Vamos aí se divertir bastante com a turma toda aí Música Se fazia moto Aí começou a se pensar na possibilidade de se fazer carros Se colocaram os carros Quer dizer, depois os quadriciclos já quase que paralelamente E agora os UTVs Que é a grande febre, a grande mania de todo mundo Que é o intermediário entre carro e moto Mas tem sido muito bom É um grid completamente diferente É uma turma também muito boa Lógico que a gente só fazia os ajustes Tem muita gente nova entrando E cabe a gente começar a gerir um pouco esses competidores Tomar conta deles, digamos assim Já na competição Sempre no dia anterior aos motores com carros Acontecem as vistorias técnicas e administrativas Onde os competidores apresentam seus documentos E cada veículo é vistoriado conforme os regulamentos vigentes E todos os itens de segurança obrigatórios São verificados Esse é um evento considerado até um porte maior do que os normais Então temos que estar com uma equipe muito bem estruturada Para fazer as largadas, chegadas Controle e entrega de equipamentos pela manhã E retirada no final da tarde Esses equipamentos são o que? GPS, data logger Que marca segundo a segundo tudo o que o competidor faz E o monitor Que faz um acompanhamento via satélite De tudo o que acontece lá Onde o competidor pode apertar o botão E fazer um pedido de socorro, de resgate O que for necessário para ele O TV já vem por si só Um equipamento bem completo Com vários itens que visam competição E visam um pouco de segurança Mas a gente, cuidando um pouquinho mais disso aí Exige um pouquinho de reforço em cima da gaiola Da estrutura de tubulação Para que dê mais segurança para o piloto Exige um banco concha que dê mais segurança também No momento que o piloto está pilotando Extintor Exige uma rede que segura para não botar o braço para fora Exige rádio para comunicação Um teto para cima do TV É basicamente isso aí Algum equipamento de sinalização Em cima do original é muita pouca coisa que ele precisa acrescentar Para poder ficar já apto a correr o campeonato brasileiro Ao final deste dia Já no início da noite Acontece o briefing Uma reunião da organização da prova com os competidores Onde são passados mais detalhes sobre o trajeto do dia seguinte Destacando os pontos mais perigosos da planilha Os pontos de abastecimento E os horários da prova Choveu bastante esses dias aí A areia acho que vai estar dura também aí Vai ser um trecho interessante Vai começar com areia Depois pisarra E aí um mini sertãozinho pela frente aí Com certeza é uma prova que agrega muito no campeonato Na parte técnica dos pilotos É uma prova que todo mundo gosta de estar aqui fazendo E é uma prova muito prazerosa para todo mundo No caso do RN1500 A prova tem mais uma característica muito interessante Ela tem 4 dias de duração E é uma prova em linha Ou seja Todo dia Os competidores e equipes de apoio Saem de uma cidade Se deslocam até um ponto Onde o trajeto estará fechado Ao trânsito normal de veículos E de lá Largam para o trecho cronometrado Chamado de prova especial Que tem em média 150 quilômetros E aí Após o terno deste trecho cronometrado Se deslocam até a cidade dormitória Para no dia seguinte Começarem tudo de novo Os motores começaram a roncar Na quinta-feira Dia 12 de abril No melhor estilo do RN A etapa Entre São Miguel do Gostoso e Açu Teve a tradicional Variedade de terreno Muito característica da prova Com 221 quilômetros de percurso Sendo 42 deles Em trajeto de prova especial Foram mais de 100 veículos Nas categorias Carros Motos Motos Quadriciclos E UTVs Que enfrentaram Mais de 80 quilômetros Em trechos de dunas E areia de praia Além de outros 70 quilômetros Com trechos de pissarra Terra batida E muitas pedras Colocando à prova Tudo o que o Rally RN 1500 Tem de bom Música 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 Os mais rápidos da categoria dos carros foram Marcos Baumgart e Kleber Sincere, com a Ford Ranger. Entre as motos, vitória de Tunico Maciel, da Honda Race. Já na categoria dos UTVs, o mais rápido do primeiro dia foi a dupla Ednar do Filho e João Arena. A abertura da edição especial do 20º Rally RN 1500 elevou a adrenalina dos participantes. Trechos com dunas, terra batida, pissarra e pedras compuseram o roteiro entre São Miguel do Gostoso e a Sul. A gente vinha muito bem, até o quilômetro 60 mais ou menos, quando cometi um erro na duna. Uma duna bem funda, fiz uma leitura um pouco errada e enganchamos ali. Aí perdemos aí uns 10, 12 minutos para sair e aí depois conseguimos terminar, salvar alguns pontos. De uma maneira geral, todos gostaram do dia e não ficaram surpresos com desafios propostos. Pois sabem que ainda deve vir muito mais até a etapa final da prova no domingo. De uma maneira geral, todos gostaram do dia. A navegação foi super importante hoje. Foi um dia diferente do que eu estou acostumado a andar no interior de São Paulo. Então, muita areia, muita navegação mesmo. E foi um dia de muita atenção. Então, tomar cuidado nos radares, acelerar onde que dava para acelerar. E deu para ver que a diferença entre os primeiros foi bem próxima. E só foi um sinal do que vai ser o Rally aí pela frente. O Rally RN 1500 está intimamente ligado ao desenvolvimento do esporte no país. Ao longo de suas 19 edições, contribuiu para o surgimento de novos pilotos e navegadores. Com sua tradicional variedade de terrenos, areia, serra, sertão, pedras, entre outras coisas, exige dos participantes habilidade em várias situações, bem como uma perfeita estratégia para superar desafios sem forçar demais o equipamento. Essa prova é muito completa. Você tem praia, você tem dunas, você tem navegação por waypoint, por GPS. Aí depois você cai em Pissarra. Vamos lá, mais três dias. Bem amigos, chegamos ao final de mais um programa Território Off-Road. Lembrando a vocês que esta cobertura do Rally RN 1500 ainda continua em nossos próximos programas. Estas matérias e muito mais conteúdo off-road, vocês podem acompanhar diariamente no meu blog, no endereço que está aparecendo aqui na sua tela. E continuo aguardando vocês nos enviarem sugestões e dicas de matérias que gostariam de ver aqui no nosso programa Território Off-Road. Nosso e-mail de contato é o decomunice.com.br. Até a próxima!